Quais as cicatrizes mais utilizadas, as abordagens mais utilizadas para a colocação de prótese mamária de silicone? As três incisões mais colocadas, mais usadas, são em primeiro lugar, disparado na frente, a incisão submamária. Essa é uma incisão que fica extremamente delicada quando a gente consegue fazer ela no sulco mamário. Ela fica fina e ela dificilmente fica visível. É a nossa cicatriz de escolha e a maioria dos cirurgiões hoje. Por quê? Ela, você só mostra, a mulher só mostra ela para quem ela quiser, mesmo quando você vai examinar, ela é uma cicatriz muito delicada, na praia não aparece e quando usa biquíni também não aparece e não prejudica a amamentação. Segunda, incisão, incisão areolar. A incisão areolar é uma incisão excelente, mas ela fica frontal na mão. Então, quando a paciente tem qualquer tipo de problema na cicatrização, ela pode ficar mais visível e ela pode prejudicar uma futura amamentação. Em terceiro lugar, as incisões axilares, que são incisões excelentes, são incisões que aparecem muito pouco, mas elas são incisões que ficam fora da mão. Então, as mulheres, por exemplo, que estão tomando sol ou usando regata ou usando blusinhas menores, essas cicatrizes podem ficar visíveis. As incisões, em quarto lugar, que a gente quase nunca usa, em poucos lugares que falam, são incisões abdominais ou pelo umbigo, mas são incisões que...